A loja Shopping Modas está celebrando 32 anos e preparou uma grande festa para seus clientes com muitas novidades e lançamentos. 32 anos de história em Tucuruí. Durante todo esse tempo foram feitos investimentos. O resultado é a credibilidade da loja em toda a nossa região. Para comemorar, a empresária Lucimar Silveira faz o lançamento no aniversário da Shopping Modas. Mais um aniversário, que é o mês esperado, que é o mês de julho, que nós temos em tradição já, há vários anos, a gente fazer essa super promoção no mês de julho. E nós estamos aqui com a loja toda em promoção, toda a loja. Nós temos desconto à vista, desconto no cartão de crédito. Para Lucimar, inovar com qualidade é o diferencial da empresa, com as grifes Triton, Foro, Iodice e Melissa. As últimas tendências do mundo da moda são encontradas na loja. Eu trabalho com a Triton há 32 anos. Eu trabalho com a Foro há 32 anos. Então, quer dizer que são marcas de qualidades, marcas que é uma parceria que está dando certo entre a Shopping Modas e essa marca. Trabalho também com a Iodice, que é uma marca super legal. E trabalho com a Melissa, que é o super lançamento do momento, que as meninadas estão. Mas o que eu quero reafirmar é que eu tenho produtos, tanto para atender as meninas, como os meninos também. A minha loja é um mix feminino e masculino. Lucimar ressalta que o famoso jeans sempre está em alta, em todas as estações do ano. Por isso, a Shopping Modas preparou um mix bem variado de cores e tamanhos, peças femininas e masculinas. Nós queremos, assim, ressaltar o nosso jeans, né? Que nós somos uma loja que nós temos várias tonalidades de jeans, todos os tamanhos, tanto para feminino como para masculino. Nós temos a numeração menor a uma numeração maior. Por exemplo, o feminino eu tenho a numeração 32 a 50 e vários tons de jeans. Eu tenho ela baixa, eu tenho ela intermediária e tenho ela para quem gosta daquela calça altinha. Eu tenho ela com aquela skinny, com a boca apertada, mas tenho ela também com aquela boca mais larguinha. E para os meninos, eu tenho dos números 36 aos 54. Então eu tenho um mix de jeans muito legal, várias tonalidades. Eu acredito, assim, que nós devemos ter, assim, mais de 20 modelos de jeans aqui na nossa loja. Sem contar as outras coisas. E aí vem os complementos. Nós temos também as camisetas, gola V, gola redonda, gola polo, camisa de tecido, manga curta, manga comprida, né? E para as mulheres, nós temos as blusinhas, nós temos diversos vestidos. Para quem gosta do vestido Tomara Que Caia, para quem gosta do vestido de alcinha, para quem gosta do vestido de manguinha. Então o nosso mix, né, de itens aqui na Shopping Modas é muito grande. A equipe Shopping Modas aguarda por você para conhecer as promoções de aniversário da Shopping Modas que vão até o próximo mês. Todas as pessoas, sabe aquelas pessoas que esperam o ano todo a promoção da Shopping Modas, que é o famoso dia X, que a gente faz, né? Todos os anos, já tem mais de 15 anos que nós fazemos essa promoção, né? E nós estaremos aqui até a véspera do Dia dos Pais, com essa super promoção. Aí eu convido aqui a Etucuruí e também a região, o novo repartimento, Breu Branco, Pacajá, onde nós também temos clientes. A Shopping Modas tem novidades e em breve estará ampliando suas instalações. Veja a seguir, a domingueira elege três finalistas do concurso Verão Floresta 40 graus.